Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipu, a SUEB. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado, 14 de setembro, a máxima de 24 graus e a mínima de 19 graus. Sol com algumas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, umidade do ar 95% e o vento de 10 km por hora. Já no domingo, 15 de setembro, a máxima de 26 graus e a mínima de 19 graus. Dia de sol com algumas nuvens e nevo ao amanhecer, noites com poucas nuvens, umidade do ar 90% e o vento de 12 km por hora. Já a programação para este final de semana em Itaipu, a SUEB, é no Centro Gastronômico Praça dos Gaviões, dia 13, 14 e 15 de setembro, primeiro festival de Jazz Blues, a partir das 20 horas. Temos também na Praça do Ferreirinha, 18h30, Projeto Teatro Popular e Cia das Artes, neste sábado, 14 de setembro. Não percam, até lá! Tchau! Tchau!